Deus condena a fofoca. Em sua palavra, Ele diz para tomarmos cuidado da nossa língua. No livro de provérbios, por exemplo, encontramos dentro dos teus textos vários conselhos para tomarmos conta com o que dizemos, pois, dependendo do que nós falemos, pode trazer vários problemas e muitos males em nossa vida. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero te dizer que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fofoca, os seus males, os benefícios de se afastar da fofoca. Eu quero te pedir que inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe. Assista o vídeo todo para que isso tenha benefícios bons sobre a sua vida. Na Bíblia, meus irmãos, a fofoca é sempre vista como algo mal, como algo ruim diante dos olhos de Deus. Como já citado no livro de provérbios, capítulo 6, 16 a 9, olha só o que diz. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altívios, língua mentirosa, mão que derrama um sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discorda entre os irmãos. As pessoas nas páginas da Bíblia Sagrada são sempre a advertida, a tomarem cuidado quando se fazem uma fofoca ou quando se anda com um fofoqueiro. Quando você tem companhias de pessoas fofoqueiras, isso também vai te trazer problemas. E, aliás, é título de outro vídeo que eu estou também preparando, a como se afastar de pessoas fofoqueiras. A palavra fofoqueiro e mexeriqueiro tem o mesmo significado, as duas dão o mesmo sentido para a mesma coisa. As duas buscam a desvendar um segredo de uma pessoa e contar para a outra. Por isso, tome cuidado quando alguém chegar perto de você e disser, você viu o que aconteceu com fulano, ciclano, breutano? Não dê ouvido ao fofoqueiro, não dê ouvidos à fofoca. Afasta, sai do meio deles. Porque a fofoca, meus irmãos, tem consequências drásticas. E muitos perigos, tanto para a sua saúde física quanto para a sua saúde espiritual. Quais os perigos que a fofoca traz? O primeiro, aliás, eu não quero dizer que são os principais, mas a fofoca também, em primeiro lugar, pode arruinar a vida do fofoqueiro e da pessoa também, digamos assim, entre aspas, fofocada. A pessoa em que tem o seu nome envolvido em fofoca. Ou seja, aquela pessoa que estão falando mal dele. Tanto ela quanto o fofoqueiro serão prejudicados. Segundo, a fofoca pode separar grandes amigos. Amigos de infância. Amigos que são quase irmãos. A fofoca pode destruir a amizade de anos. Terceiro, a fofoca pode levar a pessoa à ira. Apesar da Bíblia dizer, irais, mas não teques, a fofoca pode fazer com que a pessoa se descontrole na hora da ira, na hora da raiva, tome atitudes que possam, eventualmente, trazer coisas ruins e males à vida do fofoqueiro e à vida da pessoa, como já disse, da pessoa envolvida na fofoca. Quarto, a fofoca pode fazer a pessoa perder os seus empregos. A fofoca pode fazer a pessoa cair profissionalmente. Pode manchar o caráter e a vida profissional daquela pessoa. São males que advêm junto com a fofoca. Quinto, a fofoca também pode destruir casamentos. A fofoca pode destruir famílias. A fofoca é um mal que o diabo usa e toma posse para fazer as suas artimanhas e destruir vidas espirituais, destruir vidas de pais, vidas de mães, vidas de casais. E, com isso, ele só ganha se você não se afastar da fofoca. Porque a fofoca, muitas vezes, meus irmãos, são acompanhadas de maledicências. São acompanhadas de palavras que, na verdade, vão ser amaldiçoadas e vão amaldiçoando a vida de outras pessoas. E isso é detestável por Deus. No livro de Tiago, capítulo 6, meus irmãos, o apóstolo vai destinar somente 13 versículos. Olha só, ele vai falar 13 versículos para nos alertar do poder da nossa língua. Ele vai dar ênfase ao poder que a língua tem de fazer o mal. Ao poder destruidor que a língua tem quando não é usada com sabedoria. No versículo 11 do capítulo 3 do livro de Tiago, por exemplo, Ele vai dar ênfase a uma fonte que não pode jorrar duas águas. A uma fonte que não pode jorrar água doce. E a mesma fonte não pode também jorrar água salgada. Ou seja, de uma fonte que não pode sair duas águas, é a mesma coisa que uma boca não pode sair duas coisas. Ou seja, a sua boca não pode ser usada para amaldiçoar uma pessoa e abençoar outra. Ou você amaldiçoa ou você abençoa. Os dois ao mesmo tempo. Não tem como. Então, quais são os benefícios que a pessoa tem ao controlar a sua língua? O primeiro deles é ser feliz. Sim, quando você controla a sua língua, com certeza você vai ser feliz. Como em 1 Pedro capítulo 3, verso 10, por exemplo. Eu vou colocar aqui só a referência, porque isso dá um enorme trabalho fazer na edição. Mas, aquele que quiser amar a vida e viver feliz, basta afastar-se do fofoqueiro. Basta afastar-se a língua e os seus lábios da falsidade. O segundo é que essa pessoa será conhecida como prudente e sensata. No livro de provérbios, capítulo 10, verso 19, o proverbista vai dizer. Quando são muitas as suas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Mesmo que a pessoa seja descontrolada, um pouco desastrosa no que fala, não é muito bem sábia. Mesmo se ela controlar a sua língua, falar menos e ouvir mais, ela será tita como sábia, como sensata. Em nome de Jesus, meus irmãos, afaste-se da fofoca. Não dê ouvidos à fofoca. Porque, meus irmãos, a fofoca no momento pode até parecer inofensiva. Mas tome cuidado com os estragos que ela pode causar. Com os males que ela pode trazer sobre a sua vida. É muito importante você pensar antes de dizer algo a certas pessoas. É muito importante você pensar duas vezes antes de profilir palavras que, eventualmente, são duvidosas, são de dúbio significados. Então, isso pode trazer males em sua vida. Amém? Agora, quero orar por sua vida. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, se fizemos algo ruim diante dos teus olhos. Perdoa-nos, meu Pai, se falamos alguma palavra que saiu da nossa boca para o mal e não para o bem. Meu Deus, faz de nós fontes à sua adoração. Faz de nós fonte de bênção, de sabedoria. Meu Deus, traz a sensatez sobre a nossa vida, a sabedoria sobre a nossa mente, a bondade sobre as nossas palavras. Meu Deus, traz a sabedoria sobre os nossos ouvidos, o conhecimento sobre a nossa boca e a nossa mente. Meu Deus, traz coisas boas diante dos nossos olhos. Controla, meu Deus, os nossos pés. Guarda, meu Deus, os nossos ouvidos. Controla, meu Pai, os nossos membros em tudo que nós fazemos, em tudo que nós podemos tomar das nossas ações. Que sejam abençoados aqueles que tomarem a sensatez e a sabedoria como sua amiga. Sejam abençoados aqueles que estão debaixo do seu controle, debaixo de sua soberania. Em nome de Jesus, assim eu oro e continuo te pedindo e dando de graças a Deus. Amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Deus abençoe graciosamente. Eu te aguardo aqui amanhã novamente com alguns conselhos para você separar do fofoqueiro. Como evitar pessoas fofoqueiras em diversos âmbitos da sua vida. Inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha. Outras pessoas serão abençoadas através de situação de graça realizada aqui no vídeo. Deus abençoe. Amém.